Galerinha, eu fui capturado pelo Madara! E se vocês não deixarem o like agora no vídeo, ele nunca mais vai me soltar e apagar esse amaterato em volta de mim! E vai tendo cada vez mais! Por favor, Madara, me solta, por favor, por favor! Nunca, nunca! Só se vocês deixarem o like! Galerinha, se vocês não deixarem o like, eu vou ficar aqui pra sempre, por favor, Madara! Eles deixaram o like? Eles deixaram, eles deixaram o like! Obrigado, galerinha, vocês salvaram a minha vida! Comenta aí, galera! Hashtag, obrigado, Madara! Ah, senhor Jojo, ainda bem que você voltou pra casa! Ai, meu Deus do céu, eu já tava começando a ficar preocupado! E a galerinha também tava ficando preocupada, porque elas gostam muito de você, senhor Jojo! Ai, ai, eu gosto tanto de você! Ai, ai, quem gosta do senhor Jojo, galerinha, comenta! Eu amo o senhor Jojo aqui embaixo, beleza? Porque vai ser muito importante! Ele vai gostar, galera, ele vai gostar! Ai, ele não vai fugir mais! Então comentem aí embaixo, beleza? Ah, não! Isso não, 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 não! Ah, isso... O que que tá... Isso é umas kunais? Tá chovendo kunai do céu? Será? Eu ouvi de novo! Eu ouvi de... Quem que é esse cara? Ei, você! Eu vi um animalzinho aqui dentro, muito em perigo! Não, não, não! Senhor Jojo! Senhor Jojo! Senhor Jojo! Me devolve o senhor Jojo! Devolve ele! Devolve o senhor Jojo! Devolve, devolve, devolve! Devolve, devolve! Devolve o senhor Jojo, por favor! Você tá maltratando ele, prendeu ele! Me devolve ele! Ele é muito importante pra mim! Esse cachorrinho tadinho dele! Ele é meu cachorrinho, devolve ele! Ele é seu cachorrinho? Ele é! Ele é meu amigo! Você jura? Eu juro! Por favor, me devolve ele! Tá bom, vou acreditar uma vez, mas eu vou ficar de olho, entendeu? Ficar de olho por quê? Vai que você é maldoso! Eu não sou maldoso com o senhor Jojo! Ele é um grande amigo meu! Eu não quero que ninguém do mundo seja maldoso, fazendo guerra com os outros! Pera, quem é você? Meu nome é Madara! Madara? Madara Otirra! Você é meio estranho, né? Você tem essa roupinha diferente e tal... O que é isso? Você gostou? Ah, olha que legal nas suas costas! Tem tipo um lequezinho de abaná! Ah, você gostou? Ah, eu gostei! Eu achei bem legal! Mas isso aqui não é lequezinho! Ah, isso é o quê? É o símbolo do Zutirra! Zutirra! Ah, que nome legal! Eu posso ser do Zutirras? Ah, eu acho que por enquanto não! Ah, tá bom! Mas você pode brincar comigo, não pode? Bom, eu tenho que te falar uma coisa! Ah, o quê? Você só vai brincar comigo se tu acertar essa kunai aqui, ó! Tá vendo essa kunai aqui? Ah! Essa kunai aí, lá naquela árvore lá em cima, não! Vem cá! Que árvore? Lá em cima não? É! Ah, tá bom! Eu vou acertar essa kunai! Ai, meu Deus! Você consegue mesmo? Ah, bom! Eu nunca fiz isso na minha vida antes, né? Mas eu acho que eu consigo! É, deve ser só jogar, né? Deixa eu ver, então, vai! Que árvore você quer que eu acerte? Essa aqui! Essa grandona? É! Tá, tudo bem! Eu tenho que me concentrar! Tá, vou aqui debaixo, vai! Tá, se concentra! 3, 2, 1 e... Ah, acertei! Uou! Eu falei que era só jogar! Ah, eu acertei! Você é legal, você é legal! Você também é legal! Eu gostei de você! Você não tem casa, garotinho? Lógico que eu tenho, mas, ó... Deixa eu falar uma coisa pra você! O quê? Eu te achei muito legal! Você é tipo legal como se fosse... Fosse o Hashirama! Hashirama? Quem que é esse? É! O meu melhor amigo! E por que ele não veio junto com você? É, bom, ele tá organizando umas coisas depois e eu e ele temos um sonho pra gente realizar! Ah, que tipo de sonho? A gente quer criar uma coisa, tipo, uma vila pra gente, sabe? Sério? Sim! E será que eu posso morar nessa vila? Eu vou ficar muito feliz que você venha! Depois, no futuro! O que você acabou de fazer? É... Flor e Fênix! Jutsu de fogo! Ah! Ai, meu Deus do céu! Esse garoto, ele é diferente! Mas tudo bem, então, garoto! Próxima vez... Você gostou? Eu gostei! Eu gostei bastante de você! Mas a próxima vez, você traz o Hashirama pra gente brincar junto com ele! Hashirama? Sério? É, ué! Você não é amigão dele? Ia ser legal a gente brincar em três! Você... Senhor Jujo! Desce daí agora! Eu já falei pra você não ficar subindo em cima da casa! Você pode cair! Ai, meu Deus! Eu vou ter que pegar um pouco de terra pra ir lá em cima tirar ele de lá! Ai, meu Deus! O que ele tá fazendo da vida? Ei, Uf! Ah... O quê? Ah... Madara? Beleza? Calma! Eu sei que ele tá em perigo! Vem cá! Você... Você salvou o senhor Jujô? Aqui! Pronto! Ah, e nunca mais faça isso, senhor Jujô! Tá me ouvindo? Nunca mais! Você tem que cuidar mais dos seus animaizinhos! É, eu sei! É porque ele fugiu dos meus olhos um pouquinho, sabe? Ah, e o senhor deixa ele subir em cima do teu olhado! Foi sem querer! Ele subiu por conta própria! Tá, ok! Agora eu tenho uma coisinha importante! Já que eu te ajudei, você pode me ajudar também, né? Ah, como assim? O que você precisa? Ah, eu preciso de um favor seu! Ah, o quê? Ah, eu preciso que você vire um Uchiha! Ah! Como assim? Aqui, pra você! Ah, o que que é isso? É o Sharingan! Calma, um Sharingan é o quê? Isso significa que é um dojutsu! Você vai poder fazer várias coisas com isso! Até isso aqui, olha só! Atenção, tá vendo isso aqui? Aham! Olha! Você fez um fogo preto! Cuidado não, toca! Tá bom! Tá, eu briguei com o meu irmão, sabe? Com o seu irmão? Meu irmão não! Ai, eu chamava ele de irmão porque ele é muito amigo meu! O Hashirama, sabe? Ah, vocês brigaram? Brigados! Ah, sério isso? Sim, e agora eu tô tentando fazer de tudo pra tirar ele e eu preciso da sua ajuda! Mas pra mim ajuda pra quê? Pra gente acabar com ele! Mas eu não acabo com ninguém, eu sou do bem! Vamos! Eu não posso simplesmente ir! Eu não... Vamos! Ah, calma! Calma! Não precisa fazer nada também! Calma, calma! Mas, digamos, acabar é o quê? Você quer fazer o quê? Você sabe! Eliminar! Tirar do mundo! Desviver! Ah, eu não posso fazer isso! Eu não consigo fazer isso! Ah! Juntos, bala de fogo! Ai, meu Deus! Calma, calma! Calma, não precisa tanto também! Não precisa de tanto! Olha, você vai ver! Quando eu chegar aqui de novo, você vai ver, entendeu? Ah, por quê? Espero que você tenha uma boa desculpa! Ah, tá bom! Tchau! E esse fogo não tem como apagar! Ah, tchau! Sério isso? Sério! Ai, ai, eu tenho que pegar mais madeira! Minha casa tá ficando muito simples! E tá ficando pequena, né? Quando o Trevor chegar, vai ficar muito pequena pra eu, ele e o Sr. Jojo morar! Ai, meu Deus do céu! Tenho que fazer uma casa maior ainda! Ai, meu Deus! Isso vai demorar muito! Será que eu poderia usar esse Sharingan que aquele cara me deu? Será que eu ficaria forte que nem ele? Será que eu tento utilizar? Porque, tipo, ele nunca mais veio me cobrar! Nunca mais veio tentar pegar esse Sharingan de volta! Ah, ai, meu Deus do céu! Se esconde, se esconde, se esconde, se esconde, se esconde! Você não pode se esconder! Se esconde, se esconde, se esconde! Ai, meu Deus! Se esconde, se esconde! Não adianta você tentar se esconder, garoto! Ah, oi! Tudo bem? Você não pode se esconder, entendeu? Ai, o que você tá fazendo comigo? O que que é isso? Você vai vir aqui pra cima! Aqui pra cima! Tá bom, tá bom! Calma, calma, calma! E Negan! Desativar! Agora! Ai, meu Deus do céu! Você é o Madara? Você gostou do fogo que não apaga pra você aqui? É, na verdade ele sempre fica queimando! Fica muito quente aqui perto! Ele é o pior fogo de todos, aquele! Então apaga ele! Não! Sabe o que eu vou fazer? Você não quis ir comigo, sabia? Sabe o que eu vou fazer então? O que? Olha aqui, vem aqui! Calma, calma, calma que eu tô muito rápido! Muito rápido! Você tá vendo? Consegue me ver? Tu consegue me ver? Agora eu consigo! Agora consegue, né? Sabe o que eu vou fazer com aquele xeringã que você me deu? Ah! Olha o que eu faço com ele! O que? Tá lá, vai queimar também! Vai lá pegar então! Você... Você tratou isso assim, Zutiras? Você não quis deixar quando eu era pequeno! Você era pequeno, agora eu também não quero mais! Ah! Não, calma, calma! A minha casa! A minha casa, calma! Não precisa fazer nada, calma! Muita calma nessa hora! Por favor! Por favor! Eu sei de uma coisa que você adora! Não! 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 Devolve o senhor Juju! Eu vou levar comigo de presente, que tal, hein? Não! Por favor! Não leva ele! Por favor! Olha a sua casa! Olha essa casa! Olha! Ah... Que porra! É sério isso? Bom! Quer ver como você sai da sua casa se você nunca mais vai morar aí? Ah... Como? Olha, é bom você sair logo daí, hein? Por quê? Tengan Shinsei! Ah... O que que você fez? Olha pra cima, garoto! Ai, meu Deus! Meu Deus! Isso é um meteoro? Sim! Ele vai destruir totalmente a sua casa! Ai, meu Deus do céu! Que cara maligno! Você gostou? Meu Deus do céu! E agora? Não! Não! A minha casa! Não! Não! Adeus, casinha! Cancela! Cancela meteoro, por favor! Cancela! Cancela! Não vou! Ah, não! Quem manda você ser mal comigo? Eu não fui mal com você! Adeus, casinha! Ah! 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 Ah!